Estou louca de saudade, de saudade de você Estou cheia de ternura, de ternura pra você Onde é que você anda para lhe ofertar O amor que em meu peito está a transbordar Estou louca de saudade, de saudade de você Que saudade danadora que é sócia do amor Que amor de companheira vai comigo onde eu for Morre um afeto e nasce outro, outro vem Depois de um sonho tão bonito De tantos que a vida, que vida diz que tem Onde é que você anda para lhe ofertar Que saudade danadora que é sócia do amor Que amor de companheira vai comigo onde eu for Morre um afeto, nasce outro, outro vem Depois de um sonho tão bonito De tantos que a vida, que vida diz que tem Estou louca de saudade, de saudade de você Estou cheia de ternura, de ternura pra você Onde é que você anda para lhe ofertar O amor que em meu peito está a transbordar Estou louca de saudade, de saudade de você